E aí, beleza galera? Tô trazendo Time Splinter 3, Futuro Perfect, pra ver a parte dos zumbis. Esse aqui foi um dos jogos, um dos melhores jogos de tiro com zumbi, robô, alien, sei lá mais o que, que é uma salada, só que não é uma bagunça, é tipo organizada na história. Eu acho melhor a história do 3, eu tenho que jogar a do 2 pra ver se isso é verídico mesmo. Um eu joguei, mas não tem muita história, então eu fico gostando mais do 3 por causa disso. Ele tem história. Esse aqui é a mansão da loucura, e eu notei algo estranho aqui, porque ele botou a borda. Vai tá certinho. Ela pensou que era um zumbi. É, chute no saco. No PS2 parece que é uma cutscene gravada, cara. Nunca percebi isso. Na versão de GameCube, parece que a qualidade é mil vezes melhor. Engraçado. Holden, o que você quer dizer, zumbis? Zumbis. Você sabe, o fles de infecção é bem alto. Desde o jardim da casa, a casa está construída. É por isso que é haunted? Vamos lá, todo mundo sabe as histórias. É engraçado, o Cortez não sabeu que é um zumbi, ele vindo do futuro. Tendo os times splinters que foram criados a partir de zumbi. Essa informação foi perdida entre o tempo? Estranho, o pessoal não saber de uma doença que mataria um montão de pessoas. Zumbisada? Pô, tava dando uma olhada aqui, na hora que tem chuva, fica com essa neblina horrorosa aqui. Já tentei configurar, pô, configuração de jogo, não sai de nenhum jeito. E parece que tá melhorando. Tem que ver uma configuração melhor pra esse jogo, olha só. Tá bem melhor. Eu não notei isso no 1 e no 2. Na maioria das vezes eu jogava a versão de GameCube. Olha só os fantasmas aqui. O fantasma não teria que ser branco? Sei lá, transparente. Já tá aí, jubete. Ele lá se foi, o cara sonha. É, zumbi é forte desse jeito. Na cabeça. Pô, cara, esse jogo é muito bom. Eu acho que eles não vão pegar sua cabeça hoje não, garota. Caramba, hoje tá quente pra caralho. Essa arma é boa, olha só o fantasminho ali. Não é a fantasminha camarada hoje. Ó, zumbi só morre com tiro na cabeça. É, super natural ter zumbi e fantasma. Na maioria dos filmes que eu vi, era só zumbi. É, toda vez que fica aqui fora tem esse problema. Eu acho que é desse cenário aqui. Sei lá. Oh, bichinho do mal. Minhoca com boca. Sobrou um corn aqui. Tome fogo, coisa ordinária. Pega fogo, coisa ordinária. Vou dar soco nela. Esse jogo tá tendo um problema muito grande, né, Blena? Só que não tá ruim. Dá dano pra jogar. Nos outros níveis, isso não tem, mas deve ter uma configuração boa. Nossa, tá tendo estranho com fogo. E dentro da casa, da mansão, não dá esse problema. Interessante. Ah, no 1, isso aqui tem uma metralhadora e ele vai sair da parede. Se não me engano, é o mesmo nível do 1, só que remasterizado e melhorado. Ela pegou uma shotgun. E a shotgun é maior do que ela. Tiro na cabeça, não esquece. Aqui é bem mais fácil de matar. Tem a mira. É uma beleza esse jogo aqui. Oh, peraí. Oh, só praga. Tiro na cabeça que resolve. Tem mais um aqui. E esses níveis são grandes. E acabou a minha munição, cara. Essa shotgun é que eu acho melhor. Olha só. O boy. Cara, o pessoal tá perdendo muito jogo bom, que é antigo. O cara não tem que se preocupar em gráfico. Tem que se preocupar se o jogo diverte. Muito jogo maneiro da época do PS2 tá sendo esquecido. Aí tá vindo um montão de pessoal gringo. Pessoal espanhol falando mal dos jogos do antigo de PS2. Pessoal falaram mal de Prince of Persia. Falando que os jogos antigos tem que ser esquecidos. Eu fiquei assim. Caramba. E também jogo feito de filme. Jogo de Batman, Homem-Aranha. Os caras dizendo que são ruins. Cara, eu fiquei assim. What the fuck? Deve ser esses caras que ficam jogando Free Fire e Fortnite o dia inteiro. Pelo amor de Deus. Eu não consigo acreditar nisso. Falar que God 1. God 1, God 2 e o Batman Begins. Esses jogos antigos. Homem-Aranha 2 até o 3. Falar que é ruim. Olha o zumbizinho aqui. Ih, matou. Só com um soco. Esse aqui é o zumbi veloz. O corre-corre. Bora, bora, bora. E essa música tem no Alien. Cara, a Shotgun é maior que ela. Ô, Jobete. Fica na minha frente, não. Nossa. Houve uma suruba aqui. Depois mataram o cara. É real sim, cara. Tu vai morrer hoje. Tu vai morrer. Na realidade, quem fez a merda foi o cientista que tá aqui. Não acredita na merda que fez. E aí, os tem sombra nela. É, não me ajudou nada, Jobete. Tem que atirar na cabeça aí. Porta fechada, cara. Poxa, eu tô sem vida, cara. Eles vão me matar. Ô, cara, Jobete. Você não tá ajudando, não, cara. Tu é bonita, mas tá atrapalhando. Que é uma beleza. Ela não queria entrar pela porta. Nenhum da burra. Ia morrer pro zumbi. Ih, a cabeça flutuando aqui. Que coisa é essa? O cara bebeu. E tá aqui nem se preocupando com os zumbis. Ah, dane-se. Caramba, hoje tá quente. Que é uma maravilha, hein? Hum, os espelhos em jogos antigos do PS2 é uma mentira, cara. O bonequinho tá vivo. Cavalinho. Isso aqui tá uma porra, hein? Nem uma vidinha, hein, meu amigo? Que que é isso aqui? Ih. Ele praticamente saiu do armário, hein? Agora o zumbi sai do armário. Vai acreditar nisso. Ah, uma vidinha aqui. Agora show. Delega essa TV, ó. É, os zumbis estão se descobrindo agora. É, esse aqui foi tomar um banho. Apareceu o Fred Grug. E arrancou a pele dele, né? Nossa. Você quer ir pra onde, Joubete? É, a cientista ficou maluquinha. Ela tá com medo de barata? Preciso tomar cuidado aqui, porque essas pragas aqui matam que é uma beleza, cara. E eu preciso, não. Preciso dar shot, né? São besouros. Eu pensei que eram baratas. Agora que ela não sai mais do banheiro. Perdeu a cabeça. Ih, outro zumbi saindo do armário, hein? Hoje é festa de sair do armário? Checkpoint. Eu lembro dessa parte aqui. Tem fantasminha aqui, só que não é camarada. E aí? Recarga. Tome na cara, infeliz. Matar esse corna aqui. Os níveis são até maiores no... Caramba. Não tava pegando a shot, né? Tá bom. Pô, cheio de shot, né, cara? Sacanagem. Eu joguei shot, né, no chão. Fica aí! Caramba. Eu tava nesse andar aqui, hein? Ah, a gente tem que ir. A gente nem volta pra Jobete. Deixa ela lá. A medrosa. Eu lembro, sai um bicho gigante aqui. É o boss desse cenário. Esse jogo tem dois bosses, cara. É, um boss mesmo. É, um boss mesmo. É um gigante. Eu queria saber o que que o desenvolvedor cheirou pra criar uma coisa dessa aqui, ó. Ai, que merda. Ai, sai pra lá. Eu não posso me esconder. Ele só leva dano na cabeça. Eu não sei porque essa parte é mais sensível. Se ele é todo completamente feito de carne, ele é só osso, a cara dele. É uma cópia do Time Splinter, cara. Ele taca... Opa! Godzina se inscreveu. Bem-vindo ao canal. E o olho dele é... Falo nada antes do olho dele. Ué? O olho dele não leva dano? Eeeh! Não gostou. Me deu um tapinha. Caramba, garoto. Tu que abriu isso daí, é o Hulk. E abra a porta. Eu lembro desse cara aqui. Ele é um zumbi. Ele transformava as carnes de vaca, de porco, em zumbi. Aí fica essas coisas horrorosas aqui abertas, dando tapa. É um cotoco. Um cotoco ambulante, sem braça. E como que ele... Não é, Jobete? Você fica na frente deles? Sai de mim, cotoco. E não morre, porque essa praga não tem cabeça nenhuma. É. Porta cheia de sangue. Peraí, abre? Não, abre não. Balança, balança. E completamos. É mais um nível pra gente conhecer esse jogo, cara. Esse jogo é muito bom pra época que foi lançado de tiro. Mas todas essas coisas que tem no jogo, que deixa ele bem legal. Ele vai pro próximo nível, que é debaixo da mansão. Que é as cavernas, onde eles estão fazendo as pesquisas pra criar esses zumbis. Aí deu tudo errado. Aí os zumbis mataram eles. Aí. Cara, eu não lembro das cutscenes serem... Cutscenes em vídeo. Eu lembro dessa cutscene. Ela não entendeu nada. Ok. Cara, isso aqui é épico. Então é isso aí, galera. Valeu. Se inscreve no canal, ative o sininho e vire membro. Já tem fantasma. Valeu e falou. E vou chamar a tela dos membros. Fui. E vou chamar a tela dos membros. 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 Obrigado.